Tassiano Corrêa diz, boa tarde Alberto, nosso presidente não sabe chamar nossa torcida. Não, agora você sabe, diga alguma coisa aí para motivar a gente. Eu acho, Tassiano, que a gente discutiu muito isso ontem de torcida e eu vou trazer alguns argumentos aqui, já cobrei do torcedor quando acho que tinha que cobrar e aí isso deu uma confusão dos diabos, Tassiano, muita gente entendeu que eu estava desrespeitando a torcida do CRB, diminuindo a torcida do CRB, porque aquele movimento orquestrado de rede social, de brigar por a questão do ingresso, eu entendia que naquele momento o ingresso era o ingresso de um preço justo, justo porque se tratava de uma semifinal de campeonato. A diretoria acabou diminuindo o preço, essa coisa toda, mas mesmo assim o torcedor do CRB não foi em grande quantidade. E eu cobrei dizendo que o torcedor do CRB tinha mais potencial do que aquele que estava lá no estado de Iperé. E que ficou a clara impressão que o torcedor do CRB era um torcedor de rede social. Porque a movimentação na rede social foi gigantesca para mudar a questão do preço do ingresso, porque o ingresso estava caro. Depois o ingresso mudou o preço e o torcedor não comprou. Ah, mas tinha só 48 horas para comprar, um monte de desculpa. Resumindo, no meu modo de ver e não abrir mão daquilo que eu pensava, o torcedor do CRB pipocou naquele jogo. Ele não foi para o jogo. Depois o torcedor do CRB deu uma resposta completamente diferente. Proporcionalmente, ele foi com mais força no jogo em que o mando de campo era do CSA do que no jogo em que ele era o mandante. E aí contra o Asa, o torcedor do CRB botou o maior público do estádio do campeonato alagoano, no primeiro jogo da decisão. Então, o que é que eu posso dizer para o torcedor? Contra todas as situações adversas, contra todas as situações adversas, às vezes preço de ingresso, transporte. Horário do jogo não é um motivo ruim, é um jogo às 16 horas, um horário nobre de futebol, num sábado à tarde. Se você for buscar coisas ruins, você tem uma sequência de três jogos do CRB que o CRB não ganha. Em casa, foram três empates. E você tem um questionamento muito grande em relação ao time. Ao time. Eu só tenho uma pergunta a fazer ao torcedor. O torcedor prefere estar como o CSA está, na zona de rebaixamento? Ou como o CRB já esteve nesse campeonato, na zona de rebaixamento, e mais do que na zona de rebaixamento, na lanterna da competição? O time fez uma mudança de técnico, o time conseguiu dar uma reagida, o time conseguiu resultados. Ainda não joga um futebol eficiente, um futebol convincente, um bom futebol de se ver. Mas o CRB tem desempenho, tem resultados. Alberto, mas empatou três jogos em casa seguidos, a gente podia estar lá em cima, diz o torcedor. Concordo com você? O CRB poderia estar em cima, o CRB poderia estar muito próximo do G4, mas vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade, em condições favoráveis. O CRB vem de uma vitória fora de casa, contra um time difícil de ser batido. O CRB vem de uma subida na tabela de classificação e uma estabilizada ali na primeira página. O CRB, dependendo dos resultados, pode crescer, diminuir a diferença, se não especificamente para o G4, mas pelo menos manter a diferença e até com alguns resultados, literalmente se aproximar. E outra coisa, tem uma campanha belíssima feita pelos argonautas e é preciso ressaltar isso. A torcida está fazendo a parte dela. Eu vi meninas, vi rapazes chamando o torcedor que o lugar dele, sábado, 16 horas, é no Rei Pelé. Então, acho que cabe. Ontem eu estava lembrando dos meus tempos de setorista do CRB, até na discussão que a gente teve lá sobre presença de público, e eu lembro de um jogo que eu fiz aqui, CRB e Luverdense, no estádio Rei Pelé. O CRB estava num bom momento no campeonato e esse jogo era importante. Acho que o CRB, bastante de lembrar, a cabeça já não ajuda tanto, mas o CRB poderia, naquele momento, se aproximar muito da zona de classificação, ter uma boa colocação no campeonato. E ainda era tempo que a gente chegava e ficava no vestiário, né? Ali nos corredores, a boca do túnel, conversando com o dirigente, o jogador passava, conversava. Hoje, nada disso é mais possível, mas essa era uma época que a gente fazia isso. E eu acabei, conversa com um, conversa com o outro, troca uma ideia, dá flashes ali de dentro, os caras estão fazendo aquecimento, estão alongando, vai ir para o campo. E aí eu comecei a... que é muito gostoso quando o jogo é grande e você começa a ouvir o barulho do torcedor ali nos corredores do estádio Rei Pelé. Era um negócio que arrepiava, entendeu? Você com fone e mesmo assim você ouvia. Solta o galo! E aí eu dei uma tirada no fone e disse caramba, o que é que está acontecendo, né? Os jogadores não subiram ainda. Já estava na hora dos jogadores subirem, bem pertinho dos jogadores subirem, eu fui subir. E eu fiquei embasbacado quando eu subi. O Rei Pelé estava completamente lotado. Você viu um mar vermelho assim, estendido nas grandes arquibancadas e em todos os outros setores. Um negócio lindo. E acho que o CRB, independente de divergências com jogadores, com direção, com diretor de futebol, o seu time, o CRB, está fazendo um campeonato que merece que você vá ao estádio amanhã. 16 horas é um horário excelente. Ganhar do Brusque em um jogo difícil vai ser uma grande vitória. porque, não se engane, o Brusque é um adversário complicado. Então, mostrar que o torcedor pode fazer isso e que ele tem capacidade de fazer isso e que ele precisa estar do lado do time dele. Eu não gosto de jogador X. Jogador Y é ruim. Jogador tal deixou de jogar. Eu não gosto do presidente. Eu não gosto do Thiago Paz. Porra, velho, você gosta do CRB. desse voto de confiança. Não se arrependa de não ter ido e ver uma bela vitória do CRB. Alberto Fidiapeste, se você estiver me chamando, eu for para o jogo e o CRB não ganhar esse jogo, volto a dizer, você não foi porque o CRB ia ganhar o jogo. Há quantos jogos você foi sabendo que era difícil o CRB ganhar? E você foi. Você vai porque você tem amor pelo seu clube. Então, essa é a hora. Tudo é maravilha. Quatro horas, um jogo em que o CRB pode buscar um resultado interessante que pode melhorar na tabela de classificação. O que é que você vai fazer? O que é que você está fazendo em casa? Vá para o Rei Pelé. Vá incentivar. Vá gritar. Vá torcer. Se não der certo, se o CRB não ganhar, você pode criticar, você pode xingar, você pode reclamar, você pode desabafar. mas você fez a sua parte. Você fez aquilo que tinha que fazer.